Música Queridos irmãos, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui esta noite, como também louvar a Deus pelos obreiros, aqui a minha retaguarda, o pastor Gustavo, o pastor Neto e os demais pastores. Não conheço os demais por nome, mas quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero aproveitar o momento para pedir aos irmãos a sua atenção, eu sei que já está um pouco tarde, mas peço que me ouçam com bastante atenção, pois sei que Deus irá falar aos vossos corações esta noite. Ele já tem falado através da sua palavra, já tem usado os seus servos esta noite e creio que ainda há algo de Deus para as nossas vidas. Eu quero trazer uma mensagem de conscientização, uma mensagem de orientação, uma mensagem de exposição sobre a temática de missões. Quero louvar a Deus também por alguns irmãos que estão aqui esta noite, o Diácono Antônio, meu pai que está ali, também o irmão Jonas e alguns irmãos que estão aqui esta noite. Desde já eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 10. Serei bastante breve, sucinto na minha palavra. Capítulo 10, versículo de número 13. Ao pastor Neto, que foi aí quem Deus usou para estarmos esta noite, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós nos conhecemos ainda praticamente saindo aí da juventude, saindo da adolescência, entrando para a juventude e tivemos a oportunidade de crescer aí também no ministério. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim o texto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Podem tomar assento? Queridos, antes quero também estar me apresentando, como já foi anunciado, sou pastor Giordani, pastoreio hoje ali a Assembleia de Deus na cidade de Santa Helena, ali na Baixada Maranhense, logo depois ali da cidade de Pinheiro. Quantos conhecem aqui Santa Helena, aquela região? Tem alguém de Santa Helena aqui? Tem alguns. Olha ali, a irmã de Turiasso. Muito bem. Estamos ali em Santa Helena, mas, pela graça de Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de fazer a sua obra em diversos lugares. Trabalhamos com missões já há 20 anos, diretamente envolvido no campo missionário. Já tivemos a oportunidade de desenvolver vários trabalhos missionários. Hoje, pela graça de Deus, estarei fazendo a exposição de alguns desses trabalhos missionários. Por isso, peço a atenção dos irmãos para poder estar fazendo aí a explicação e, em seguida, a administração da palavra. Já tivemos a oportunidade de trabalhar tanto na zona urbana como na zona rural, e hoje estamos na zona rural. Recentemente, junto com o pastor Neto, tivemos ainda este ano ali na África, pela segunda vez, a primeira vez eu morei há alguns meses. Essa segunda foi uma viagem rápida, cansativa, não é, pastor Neto? Foi uma viagem bastante turbulenta, digamos assim. Uma viagem onde nós tivemos a oportunidade de conhecer praticamente dois países inteiros, como Moçambique, onde fizemos todo o país e parte do Malawi. A primeira vez tivemos na África do Sul, Zimbábue e Moçambique. E aqui no estado do Maranhão, fazendo a obra de Deus, praticamente em todas as regiões do estado do Maranhão, em diversas áreas de atuação missionária, como missões urbana, missões na área de sertão, missões nas ilhas do litoral maranhense, missões ribeirinhas, também contribuindo e somando nas missões indígenas, com companheiros que trabalham hoje nas missões indígenas, missões na área quilombola, missões na área que são trabalhadas ali pelos ciganos. Então, trabalhamos em diversas áreas de atuação missionária. Talvez muitos irmãos não conheçam o trabalho de missões na prática, de maneira que você consegue vivenciar o projeto de missões, o trabalho de missões, a necessidade de missões. Por isso, nesta noite, eu quero trazer uma palavra de conscientização missionária. Quero que você compreenda e entenda, de fato, o que é missões e por que Deus nos chamou para fazer missões. Hoje é um congresso de missões. Seria uma incoerência da minha parte falar, pregar e falar de missões e não contar sobre fatos missionários. E, já aproveitando o momento, eu vou descer aqui, pois eu quero já, neste primeiro momento, mostrar os nossos projetos de missões. e só vai ser possível estar em baixo. Se os obreiros quiserem acompanhar e descer... Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero aproveitar para fazer aí uma exposição bem... Explicar com bastante atenção, para que os irmãos conheçam, de fato, o trabalho de missões. Nós trabalhamos com missões, como eu já falei, há mais... em torno de 20 anos. Fui ao campo missionário ainda muito novo, com meus 18 anos de idade, aqui na região do Maranhão, em uma das regiões onde nós tivemos as nossas... algumas das nossas maiores experiências missionárias. Porque missões é muito mais do que emoção. Missões é razão. Você não faz missões se você não entender primeiro por que deve-se fazer missões. Missões é muito mais do que se apropriar de uma ideia prática. E você não faz missões em tempo parcial. Missões é em tempo integral. Você vive para fazer missões. A igreja que entende e compreende o que é missões, ela vive missões, ela faz missões, ela projeta e faz tudo em volta da visão missionária. Nós temos o conceito de departamentalizar, por exemplo, missões nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Porém, nós temos que entender que missões é muito mais do que um departamento. Missões é a natureza da igreja. A natureza, ou seja, o propósito pela qual a igreja foi criada, foi dentro da visão missionária de Cristo para o mundo. Ou seja, a igreja não pode existir sem missões. A igreja que não faz missões, a igreja que não entende sobre missões, o pastor da igreja que não vive missões, esta igreja e este pastor estão distantes, de fato, do que é missões, e ainda, de fato, não tiveram um relacionamento com o Deus que nos enviou para as missões. Atualmente, nós temos alguns projetos, entre eles, temos parceiros que trabalham em missões na África. Essa semana passada, eles estiveram conosco, o pastor Marcos e a missionária Edna, ali em Santa Helena, trouxemos eles para um congresso de missões. Esse é um trabalho realizado com crianças. Nós já trabalhamos... Em outro momento, eu volto a mostrar aquela foto. Isso aqui é uma das congregações, o pastor Neto estava conosco nesta... Isso aqui é um trabalho com crianças, que realizamos já há alguns anos, é feito na África. Esse trabalho depende muito da assistência financeira da igreja aqui no Brasil, para ser enviado para as escolinhas das crianças. Tivemos a oportunidade, inclusive, o pastor Neto, de conhecer algumas dessas escolas realizadas pelo projeto de missões na África, onde já trabalhamos em parceria com os missionários que estão lá há mais de 15 anos. E eles trabalham desenvolvendo. E um dos projetos mais difíceis para a realização do trabalho é um projeto com crianças, porque você precisa de muitos recursos financeiros. Então, isso exige que a igreja tenha... Deixa eu ver se eu consigo... Não tem o áudio aí do... Eu acho que não vai conseguir passar o áudio, não é? Não tem como passar aí, não, né? Isso, colocar o microfone aí no notebook ou no próprio Datashow. Isso aqui é uma das regiões onde nós estávamos trabalhando aqui. Para os irmãos que não conhecem, isso daqui é formado aí a boa parte da alimentação deles. No período em que nós moramos, passamos alguns meses na África, esse era o nosso alimento. Quem conhece shima? Já ouvi falar de shima aqui. Shima é uma massa de milho cozido que é feito como alimento durante... Principalmente em períodos de escassez, onde os rios baixam muito. E os africanos não têm outra opção de alimento. Então, essa é a shima que é produzida. E é mais ou menos dessa maneira. Você faz assim. É muito trabalhoso. Se fosse arroz, não precisava desse trabalho todo. Mas ele não gosta do arroz que não pesa na barriga. Isso é bonitinho. Finesou. Isso daí é o quê? O que é isso aí? Qual? Tudo é shima. Shima? Em cima. Shima. Para os irmãos perceberem que, para o missionário viver em uma região dessa, ele precisa se adaptar muito bem a isso. Então, hoje, nós estamos em um trabalho de conscientização. Entenda. Nesse exato momento, há missionários no campo que estão doando as suas vidas para ganhar almas para Cristo Jesus. E a igreja aqui no Brasil tem a obrigação de contribuir e ajudar os missionários que assim estão trabalhando a obra de Deus. e isso é uma das melhores opções de alimento. Eu vou tentar mostrar aqui aos irmãos outras opções de alimento. Esta aqui é uma outra opção de alimento. Dá para perceber o que é aquilo? O que é aquilo? Alguém consegue dizer? É rato. Alguém? Pastor, mas isso é de fato... Sim, é um dos alimentos. Inclusive, na minha primeira viagem, um dos alimentos oferecidos, onde nós fomos pregar a palavra, foi rato. Mas eu não tive a oportunidade de comer, porque segui viagem para outra região. Então, é muito comum o alimento deles. Para os irmãos terem uma ideia, a maioria dos missionários que trabalham hoje na África, inclusive aqui em São Luís, nós temos em torno de quase 15 missionários que trabalham para poder desenvolver projetos em uma região onde a escassez de alimento é terrível. Não só a escassez de alimento, mas perigo, fome. Como, por exemplo, nós estávamos, eu, mas o pastor Neto, em uma das regiões do Malawi, que é uma região muito difícil. E nessa região não há hospitais, não há alimento em abundância, você come apenas aquilo que a população lhe oferece. Então, se você não tem costume de comer coisas pesadas, você não vai ter como se adaptar a isso. E, fora isso, há muitos perigos. O nosso pastor, que falou há pouco, ele estava falando de um momento em que eu compartilhei com o pastor Neto, onde nós estávamos em uma região, durante a noite, algo me picou, e nós estávamos no meio, praticamente ali era savana, não tinha hospital, estávamos a mais de 100 quilômetros do hospital mais próximo, e o escorpião que me picou, ele está entre os três mais venenosos do mundo. Então, quando isso aconteceu, estava escuro, não tinha energia, tínhamos que procurar, porque o pastor pensava de ser também uma cobra, a mamba negra, que tem muita incidência lá, mas caiu, que foi o escorpião. E não tinha remédio, não tinha nada. E aqui que entra o milagre de Deus. Eu comecei imediatamente a sentir muita dor, a região onde foi picado estava inchando, e o pastor que estava conosco lá, eu perguntei para ele o que eles faziam, um pastor local, quando alguém era picado por um animal venenoso. Ele apenas me disse, nada, a gente espera acontecer alguma coisa. Ou morre, ou Deus faz o milagre. Então, naquele momento, eu esperei Deus fazer o milagre. Nós oramos, juntamente com o pastor Marcos, a missionária Edna, o pastor Neto, oramos, e imediatamente eu adormeci, dormi, e quando acordei não tinha mais inchaço, não tinha mais dor, havia desaparecido tudo. Deus havia feito o milagre. Então, isso é a ação de Deus, quando você está envolvido na obra missionária. Você precisa entender uma coisa, todos que são comprometidos com a causa de Cristo, precisam saber que Deus é comprometido com Ele também. Então, sempre Deus dará o escape. E isso, nós temos como prova a ação de Deus na sua palavra. Aqui nós temos, esta é uma das nossas congregações, debaixo da árvore. Você que reclama da sua congregação, que ela, às vezes, tem cadeiras desconfortáveis, é dura, porque a cadeira de plástico gostaria de ter uma poltrona confortável, esses irmãos assistem um culto debaixo da árvore. Não tem cadeiras para eles se sentarem. Sentam no chão. E não reclamam. Quando se reúnem, se reúnem para adorar a Deus. Aqui, para os irmãos terem uma ideia, é uma congregação. Aí você pergunta, pastor, cadê as paredes? Cadê o teto? Não tem. Mas está aqui a congregação, está aqui os crentes, o pastor Neto está ali. Nesse dia, era por volta de 10 horas da manhã, solzinho, frio, para dizer ao contrário. E estavam ali as crianças, todos sentados, para ouvir a palavra de Deus. E há crente que, quando vai o culto, porque está muito quente, não quer ficar dentro do templo. Você imagina você ficar mais de duas horas, ouvindo alguém pregar, no sol quente, com sede de ouvir a palavra de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus, pela vida dos crentes na árvore? Este aqui é um dos vocais, onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar, vocal de criança. ali tem alguns ativos. E eles vão avançando. Essa é a alegria deles em adorar a Deus. mesmo diante de tanta escassez e pobreza. Aqui também é uma congregação, debaixo da arte, ali a missionária Edna. Nesse dia, o neto trouxe a palavra de Deus. aqui também é um outro culto, onde nós tivemos a oportunidade. e o neto trouxe a palavra de Deus. aqui é um outro culto, aqui é um dos nossos cultos. O templo é esse mesmo, nós debaixo da árvore, não há templos. Então, hoje, o projeto missionário, que nós temos, a parceria com os missionários que estão lá, pastor Marcos e missionária Edna, já tem em torno de 180 igrejas, não templos. A maioria das igrejas são assim, debaixo de árvores. Eu me lembro, na primeira vez que eu fui, eu iria pregar a palavra de Deus por volta de sete horas da noite, mas os crentes só chegaram uma hora da madrugada. E chegaram muitos crentes, e eu tive que pregar uma hora da madrugada. E eu me lembro que, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, pregando a palavra de Deus, todos nós oramos por eles, para que Jesus curasse. E algo entrou no meu olho, um cisco entrou no meu olho, e um cisco no olho, por menor que seja, incomoda. E eu passei a noite toda com aquele negócio no meu olho. Quando amanheceu o dia, meu olho estava inchado, cheio de secreção e pus. E eu entendi que ali foi uma seta maligna, por causa da intensação de trevas daquele lugar. E também estávamos no meio da savana, não tinha remédio, não tinha nada. E o pastor que estava comigo, ele disse, olha aqui, nós não temos remédio. Mas aqui nós oramos, e Deus faz o milagre. Foi a minha primeira viagem. E eu me lembro que ele pingou o colírio no meu olho. Colírio não é remédio. Colírio é apenas para fazer limpeza. E eu me lembro que ele pingou, estendeu as mãos, repreendeu a soma maligna, e no mesmo instante, a secreção estourou, desceu aquele líquido, e eu fui curado, em nome de Jesus. Isso é milagres. E como eu já disse, sempre que você está comprometido com Deus, Deus também está comprometido com você, na sua obra, com a sua palavra. Aqui estamos em uma congregação, está ali o pastor Neto. E aqui também não há templo, é uma congregação a ser aberto. E aqueles irmãos vieram também de várias regiões para ouvir a palavra de Deus. Agora escute isso que eu vou dizer para vocês. Isso aqui é para causar até vergonha na vida de alguns crentes. Existem regiões aqui que é tão difícil você ouvir o evangelho que o missionário ele vai dar assistência pelo menos uma vez a cada três, quatro meses. Às vezes seis meses passa para ele dar assistência. E quando os nativos da região sabem que o missionário, o pastor está chegando para pregar a palavra de Deus, sabe o que eles fazem? Eles andam em torno, escute isso, de trezentos quilômetros, trezentos quilômetros para ouvir um dia o missionário que está indo pregar a palavra de Deus. Trezentos para ir, mais trezentos para voltar para casa. Dá quanto aí? Seiscentos quilômetros. Isso equivale daqui até onde? Quem roda aí o Brasil sabe a distância, né? De São Luís para Santo Inês. Você imagina alguém te convidar irmão, vamos assistir um culto lá em Santo Inês. Nós vamos de quê? Nós vamos a pé. Então vamos sair aqui na sexta-feira para ver se na outra sexta chegamos lá. E é assim que os crentes fazem. E tem crente que mora na outra rua da sua congregação e não vai à igreja, né? Às vezes mora na rua da congregação mas não vai ao culto porque está cansado, porque está fazendo alguma coisa, deixa para lavar a louça na hora do culto, deixa para lavar roupa na hora do culto, enquanto que alguns irmãos nossos andam trezentos quilômetros para ouvir a palavra de Deus e você pode ouvir a palavra de Deus todos os dias sem os perigos que eles enfrentam porque precisam andar às vezes no meio da savana e ali se deparam com animais ferozes mas Deus sempre os guarda e os livra. Então, agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ouvir a sua palavra. Você pode dar uma salva de palmas nessa noite? Isso daqui é uma congregação olha, talvez coloque um pouco. Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós já chegamos aqui no povado Buqueira, aqui uma das vilas aqui no Malawi. Foram 120 quilômetros e nós já estamos aqui na região. Vou mostrar aqui para vocês, tentar mostrar para vocês aqui a congregação. Essa aqui é a congregação. Ela está um pouco danificada por causa de chuvas fortes que ocorreram esses dias. caiu parte do telhado e aqui são os bancos bancos de pedra, né? Esse tijolo aí no caso. Aqui eles sentam, os homens sentam aqui nos bancos de pedra e as mulheres sentam no chão e o chão está cheio de lama. Aí alguns crentes aí no Brasil reclamam às vezes das cadeiras de plástico que estão duras, né? Você imagina que aqui nem isso tem. Mas mesmo assim eles se reúnem aqui para fazer o trabalho do Senhor. Hoje o culto vai ser do lado de fora. Está ali já, ali se organizando, ali cheio de crianças. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Está ali, vai acontecer ali. O nosso culto vai ser debaixo daquela árvore. Está ali. Aqui as crianças. E o trabalho vai acontecer. Vou tentar mostrar para vocês direitinho aqui para vocês acompanharem o trabalho. Então você imagina as dificuldades para algumas pessoas poderem servir a Deus. E quais são as dificuldades que você tem enfrentado que não te impedem de ir à igreja e fazer a obra de Deus? Hoje nós estamos falando sobre missões. Mas o que de fato você está fazendo para missões? Às vezes nós temos a dificuldade de entender o que é missões quando o pastor ou o dirigente convida a igreja para fazer um evangelismo domingo à tarde e aparece só o pastor e às vezes um crente. E a igreja não consegue entender que de fato foi chamado para isso, pregar a palavra de Deus. Aleluia a Deus! E aqui nós estávamos em uma outra região também com o trabalho de crianças. Nós estávamos distribuindo um alimento para as crianças. e nesse dia o pastor Marcos havia me dito que eles estavam há três dias sem alimento. E quando nós chegamos à caravana eles chegaram felizes porque além do alimento espiritual sabiam que tinha um alimento físico e nós distribuímos isso aí é uma pipoca. Eu e mais o Neto na viagem comemos bastante essa pipoca porque só tinha isso mesmo. Aí o pastor Neto teve a oportunidade de experimentar. Então isso é uma pipoca e como ela é grande então as crianças acabam se saciando porque não tem outro alimento. Não tem comida. Então essas pessoas elas estão ali porque elas precisam e porque necessitam da palavra de Deus e elas querem e têm sede de ouvir a palavra de Deus. Se reúne mesmo para receber o alimento depois elas vão dançar porque elas dançam bastante em adoração a Deus. Aqui é a banda de música da congregação. Você reclama da dificuldade da sua banda da congregação? Então escute essa banda aqui. Está ali os instrumentos musicais são aquelas latinhas de baigão para fazer os talhos. Está ali o tambor está ali as latinhas de milho e aqui é a banda que tem a função da congregação. Você imagina a sua banda lá você acha que é ruim? Não é não, irmãos. Dê glória a Deus porque você tem um privilégio lá na sua congregação. aqui eles não têm o que você tem e às vezes reclamamos de muita coisa. Aqui foi na nossa primeira viagem também aqui é uma congregação e aqui nós estamos agora trabalhando na área ribeirinha trabalhamos por muito tempo na região das ilhas do litoral maranhense trabalhávamos em três e quatro ilhas do litoral onde a gente precisava pegar um barco para atravessar a Bahia e hoje trabalhamos na área ribeirinha isso aqui é uma das nossas viagens onde nós estamos indo Missionária Vangeli e Isabel seguindo viagem ali para o Goiabal estamos aqui e aqui está o senhor Jordani Benjamin oi oi estamos indo agora de Goiabal o nosso piloto ali é Antônio Jorge de Aramontão Jorge estamos seguindo viagem nessa região nós vamos passar os dois dias porque a viagem é longa e vamos aqui pela graça e misericórdia de Deus e quando os rios estão baixando o que nós temos é esse atoleiro estamos trabalhando para que Deus nos dê a graça se comprar uma moto atravessando aqui o atoleiro vindo do trabalho aqui isso é todo ano fazendo esse mesmo circuito para atender da necessidade da obra missionária nas áreas de em linha você acha difícil chegar na sua congregação porque dá uma chuvinha e molha o caminho você imagina chegar na sua congregação ter que ir de barco você ir numa canoa de motor de rabeta duas horas e meia ouvindo aquele motorzinho todo tempo até chegar numa ilha que lá são várias ilhas são mais de 30 ilhas onde nós damos assistência junto com os demais missionários na área ribeirinha aqui é uma das congregações das ilhas do litoral do Maranhão que nós levantamos estamos ali inclusive íamos nesse dia preparar o barro para atapar a congregação de barro porque é uma região carente de extrema pobreza então tudo que nós temos de recurso a gente utiliza na obra do Senhor às vezes você desperdiça recursos valiosos deixa eu lhe dizer uma coisa missões se faz com dinheiro você sabia disso? missões se faz com dinheiro dinheiro de quem? dinheiro que está no bolso dos crentes porque os políticos não investem em missões os vereadores não investem em missões quem tem que investir em missões são os crentes que tem o dinheiro no bolso às vezes nós gastamos muito com o lanche depois do culto tem crente que não consegue dar uma oferta quando fala de missões ele dá dois reais mas ele gasta às vezes cinquenta reais numa hamburgueria com hambúrguer com cachorro quente mas não consegue se sensibilizar em dar uma oferta abençoada para a obra missionária o pastor Gustavo tirou uma oferta hoje sobre missões para ser investido na obra missionária quanto você deu hoje de fato com um coração alegre para a obra missionária eu vou dizer uma realidade para os irmãos a área de contribuição de missões é a área que a igreja menos investe é a área de missões nós investimos em muitas coisas nas nossas igrejas inclusive quando chega período de festa com fardas quando chega período de festa em algumas congregações se gasta muito dinheiro com fardamento mas quando se fala de missões existe uma grande dificuldade nas igrejas para se investir em missões mas Deus nesta noite fala no teu coração seja um contribuinte da obra missionária missões requer que você seja um contribuinte irmão se tem uma das coisas mais tristes é quando o missionário espera chegar o dia do seu salário porque ele não depende só ele não depende do salário dele a sua família e muitas pessoas que estão ali dependem do salário do missionário pense no dia triste é quando ele espera chegar o seu salário e não chega na sua conta isso já aconteceu comigo e ele sabe que não vai ter dinheiro recurso porque a igreja que o enviou não mandou o seu mantimento eu quero contar um testemunho para os irmãos do campo missionário eu vivo de milagres em milagres eu me lembro da missionária missionária já de uma certa idade mas estava no campo missionário e a nossa irmã certo dia adoeceu isso aqui é para edificar sua fé para amadurecer a sua fé ela adoeceu e não tinha recurso financeiro não tinha dinheiro ligou para o seu pastor e pediu que o pastor enviasse porque ela estava doente o pastor prontamente disse que o dinheiro iria chegar na sua conta mas não chegou naquele dia e ela foi ao médico fez os exames o médico depois de um mês mandou chamá-la ao consultório apresentou ali todos os exames e disse a ela missionária de fato a senhora está doente ou melhor de fato a senhora estava doente a missionária olhou para o médico e disse assim mas como que eu estava doente eu estou doente doutor eu não tenho dinheiro para nada não pude comprar remédio o doutor olhou para ela e disse assim mas como é que você estava se tratando de que você estava se alimentando se você não tinha dinheiro ela disse doutor há um mês eu estou me alimentando da única coisa que eu tinha na minha casa eu só tinha na minha casa leite e aveia e durante um mês eu me alimentei só de migal de aveia vou dizer uma coisa para você migal de aveia é bom um dia dois dias até no terceiro dia ainda vai mas um mês não é bom não e ela se alimentou durante um mês de migal de aveia o doutor olhou para ela sorriu e disse missionária a senhora não sabe de uma coisa você sabe que o remédio que eu ia receitar para curar a sua doença era a migal de aveia e o tempo que iria durar para tratar a sua doença era um mês mas a senhora já tomou um mês de migal de aveia o médico humano não sabia mas Jesus o médico dos médicos já sabia e já tinha receitado você pode glorificar no nome do Senhor Jesus eu acredito que não encerrou deixa eu voltar ali para a palavra aos obreiros também glória a Deus muito bem quis mostrar e nós temos muito material temos material da área dos quilombolas material dos ciganos temos material também de trabalhos de companheiros nossos das áreas indígenas inclusive pela graça e misericórdia de Deus no final deste ano estaremos indo trabalhar conhecer um trabalho em uma das áreas indígenas onde alguns missionários já atuam e para os irmãos terem uma ideia o estado do Maranhão está entre os estados brasileiros que ainda tem tribos indígenas isoladas no mundo inclusive uma das tribos indígenas mais isoladas do mundo está no estado do Maranhão e a FUNAI ela proibiu o acesso de qualquer instituição missionária dentro dessas áreas e você sabe por que a FUNAI fez isso? você sabe por que as instituições de proteção a grupos indígenas proibiram o acesso? eu vou dizer a você por causa do trabalho equivocado e errado de igrejas que entravam nessas tribos e tentavam catequizar os índios forçando eles a conversão e não é assim que se faz o trabalho de missões talvez você por não conhecer apenas conhece os cultos de missões deixa eu lhe dizer uma coisa missões é razão aquele que se propõe em fazer missões ele precisa primeiro se preparar conhecer de fato o que ele vai fazer e assim se envolver na obra missionária o texto que nós fizemos a leitura fala que missões é urgente você veio esta noite para entender uma coisa Deus está chamando a igreja para urgente necessidade de hoje fazer missões você pode até não entender ainda o que Deus quer fazer na tua vida mas eu quero te dizer uma coisa Deus quer fazer hoje hoje na tua vida Deus quer usar a tua vida hoje eu não vou demorar muito na minha ministração mas nesta noite eu quero trazer a você uma conscientização de vida uma conscientização de Deus para o teu coração eu estou vivendo no trabalho missionário já há 20 anos e vi muita coisa fui ao meu primeiro campo com 18 anos de idade ainda solteiro alcancei o ministério pastoral ainda solteiro trabalhando no campo missionário meu pai está ali eu me recordo da primeira vez que eu fui ao campo missionário eu me lembro que eu estava numa região muito difícil aqui do estado do Maranhão e eu tive as minhas primeiras experiências missionárias eu me lembro que uma semana na casa do missionário onde nós estávamos hospedados faltou dinheiro faltou comida não tinha nada e eu me recordo que um senhorzinho da nossa congregação o irmão José já com seus 75 anos de idade foi para a roça passou no ribeiro de água e passando no ribeiro ele se deparou com uma sucuri de 5 metros o homem era valente matou a sucuri levou a sucuri lá para a casa do missionário e nós estávamos uma semana sem comida e a providência de Deus foi a sucuri comemos a sucuri e ela serviu de alimento durante uma semana e alguém pode dizer pastor mas essas coisas de fato acontecem no campo missionário você acha que acontece com o missionário o que acontece com muitos aqui na cidade onde tem o privilégio às vezes de fazer tudo aquilo que querem deixa eu dizer uma coisa quem está no campo missionário não tem a oportunidade de fazer aquilo que ele quer ele faz aquilo que Deus manda ele fazer ele não tem privilégios como você tem aqui ele precisa viver em prol da obra missionária uma das minhas maiores experiências foi na África na primeira viagem que eu fiz eu me lembro que fui ao campo missionário ainda recente a África novo e fui a uma região muito difícil e eu me lembro que eu fiquei detido no Zimbábue em guerra civil o país eles estavam matando estrangeiros os soldados andavam pela rua armados e eu estava numa vila onde eu era o único estrangeiro dessa região e eu não falava o idioma daquele povo porque era inglês eu não falava inglês e eu me lembro que quando eu fiz amizade com um rapaz nativo ele me levou para hospedar na casa dele e eu vivi o milagre de Deus naquele dia porque eu me lembro que em algumas situações eu precisei viver para entender o que estava acontecendo ali e eu me lembro que naquela noite eles têm uma cultura irmãos cultura africana é uma coisa difícil mas missionário passa por algumas situações e eu me lembro que quando eu cheguei a gente dorme na esteira bota a esteira no chão e um senhor o dono da casa já estava deitado na esteira onde eu ia dormir e depois eu fui descobrir que quando chega um hóspede o dono da casa ou a dona da casa vai dormir com o hóspede e não tinha outro lugar para deitar me deitei ali no chão mesmo mas me deitei bem protegido botei logo três calças três camisas uma jaqueta uma mochila minha mochila e passei a noite todinha deitado do lado dele mas bem protegido e eu me lembro que eu passei a noite no dia seguinte eu não podia sair do país porque o meu visto havia expirado eu estava detido e o estrangeiro me aconselhou dizendo olha eles estão matando estrangeiros tome cuidado porque se eles te pegarem você será preso e será morto e eu me lembro que eu passei aqueles dias naquele país em guerra e ninguém me parou para me perguntar nada eu tenho certeza que Deus me tornou invisível para todos os soldados que estavam ali e eu me lembro que quando eu fui no consolar moçambicano eu não tinha dinheiro para pagar o visto para me voltar para casa porque o dinheiro que eu tinha era só para o carro não tinha mais um centavo eu tinha 80 dólares apenas para pagar o visto e o visto custava exatamente 80 dólares não tinha mais nada e eu me lembro que eu fui para o consolar adorando dizendo Deus faz um milagre porque eu não tenho recurso quando eu entrei no consolar o moçambicano me olhou sorriu e disse assim você é brasileiro eu disse eu sou brasileiro então nós somos irmãos e ele fez uma coisa que não se faz em visto quem já fez viagem internacional sabe que não se dá desconto em visto Neto já fez viagem ele sabe disso não se dá desconto em visto e aquele homem olhou para mim e disse assim eu perguntei é 80 dólares ele disse não vou fazer um desconto especial para você vou fazer para você por 30 dólares ou seja ainda sobrou dinheiro suficiente para me comer pagar a minha passagem e voltar para casa porque Deus estava cuidando guardando zelando e me protegendo assim é feito a obra de Deus assim é feito a obra missionária quando terminar esse congresso eu vou voltar para a área ribeirinha porque no próximo dia ou seja no dia 7 eu tenho uma mobilização missionária na área ribeirinha eu não sei como vou fazer porque o motor da nossa embarcação deu defeito nós vamos ter que andar de barco pelo menos uma hora e meia o motor o rapaz me deu a notícia que o motor não está funcionando quando eu chegar lá vou ter que resolver o problema do motor ou então nós vamos ter que ir fazer o rali aquele percurso de lama no meu carro meu carro é um carro velho todas as vezes atola aí você pergunta assim pastor mas o senhor vai fazer assim mesmo vou fazer porque não são os desafios que me impedem de fazer a obra de Deus o que impede muito crente de fazer a obra de Deus é o desânimo é a covardia é a negligência e muitos crentes são negligentes e covardes em relação a obra de Deus mas não é o desafio que vai te impedir porque se você tiver coragem saiba de uma coisa que na hora que você levantar o seu pé dizer eu vou fazer a tua obra de Jesus Deus vai na tua frente e as portas serão abertas e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida porque Deus é contigo para fazer a sua obra você pode glorificar o nome do Senhor Jesus esta noite Deus te chamou esta noite para vocês entenderem uma coisa Deus não chama covardes Ele chama corajosos que tem compromisso com a sua obra fique de pé comigo neste momento sei que o tempo se avança e eu não quero me prolongar muito mas nesta noite que é um congresso de missões eu quero fazer a você um desafio missionário eu me recordo que eu fui em um dos meus campos missionários aqui na região do Munim foi uma das regiões mais difíceis de trabalhar missionário eu andava 20 quilômetros para dirigir um culto e mais 20 para voltar para casa quando eu chegava em casa uma hora e meia da madrugada eu estava exausto desmalhava na cama de tão cansado eu me lembro que recém casado 3 meses de casado eu levei a minha esposa para andar os 20 quilômetros comigo e era uma região de areia nossa lua de mel 3 meses de casado ainda está em lua de mel e eu me lembro que ela querendo muito ir comigo para os povados e depois vamos e eu levei a minha esposa andamos 20 quilômetros na volta 10 horas da manhã a gente veio pela área que tinha muita areia eram 10 quilômetros só de areia areia branquinha e areia forra você dava um passo para frente e a areia jogava dois passos para trás e eu me lembro que eu andando com minha esposa 10 e meia 11 horas da manhã areia quente eu inexperiente não a orientei para eu ir de tênis ela foi de sandália rasteirinha ela queimou os dois pés na areia quente isso acontece com o missionário e eu me lembro que ela voltou para casa chorosa com os pés queimados e eu fiquei com meu coração muito penoso muito choroso também com pena da minha esposa e dizendo para mim mesmo como é que tu faz isso com tua esposa na lua de mel tu leva ela para andar 20 quilômetros para ir 20 quilômetros para voltar queima os dois pés e aquilo pesou muito no meu coração eu fiquei com muita pena naquela noite o Espírito Santo de Deus falou comigo e me ensinou algo extraordinário escute isso o Espírito Santo de Deus me disse por que você sente pena dela fazer a minha obra sofrer pela minha causa não é motivo de pena é um privilégio sofrer pela causa de Cristo é um privilégio todas as vezes que você estiver sofrendo pela causa de Cristo saiba que é um privilégio para você sofrer pela causa de Cristo não tem a pena dos missionários que estão no campo sabem que eles estão tendo um privilégio muito maior do que você porque eles estão fazendo o que muitos crentes não fazem sofrendo pela causa de Cristo Jesus eu estou no campo missionário eu, a minha esposa meu filho minha filha e eu pretendo viver no campo missionário com eles e morrer no campo missionário porque eu sei que eu não fui chamado para fazer missões por um tempo determinado eu fui chamado para fazer missões a minha vida toda lá na sua congregação se você não sabe o que é missões eu te convido esta noite a chegar na sua congregação com o coração incendiado e levantar a bandeira de missões a partir de hoje na sua congregação e escolher um trabalho missionário uma nação um missionário e ser um intercessor pela vida dele mas esta noite eu quero te fazer um desafio missionário que desafio pastor nesta noite eu quero te desafiar a tirar aqui esta noite uma oferta mas não qualquer oferta este desafio me foi feito quando eu era criança e eu vim à frente chorando e dizendo Deus eu oferto sabe qual é a oferta que eu quero te desafiar esta noite eu quero te desafiar a ofertar a tua vida a obra missionária eu tinha 10 anos de idade quando o pastor que estava pregando a congregação disse quem tem coragem de ofertar a sua vida a obra missionária eu vim à frente chorando e disse Deus eu oferto a minha vida a obra missionária faz de mim o que o Senhor quiser leve-me aonde o Senhor quiser e nesta noite eu quero desafiar você e eu pergunto tem um crente esta noite que tem coragem de dizer assim Deus eu oferto a minha vida a obra missionária se você tem coragem vem à frente eu quero orar por tua vida se tiver um crente que quer ofertar a sua vida a obra missionária vem à frente eu quero orar por tua vida não é uma oferta de recursos financeiros amados é uma oferta de vida eu me lembro de uma vez em que Deus falou no meu coração ainda na África dizendo pra mim somente aqueles que sacrificam a sua vida pela causa de Cristo entendem a profundidade do coração de Deus em relação às almas se você tem coragem de dizer esta noite em um congresso de missões Deus aqui está a minha vida eu oferto a minha vida a obra missionária use a minha vida da maneira que o Senhor quiser e leve-me aonde o Senhor o Senhor quiser você é missionário ou só levantou a mão porque alguém perguntou que você se você quer ser um missionário ou de fato arde no teu coração a chama de missões se os pastores esses crentes estão aqui esta noite hoje eles estão dizendo Deus aqui está a minha vida eu oferto a minha vida a obra missionária eles vão voltar para suas congregações com seus corações incendiados para incendiar também as suas igrejas na visão missionária há mais alguém nesta noite que tem coragem de dizer a Deus aqui está a minha vida eu oferto a minha vida a obra missionária tem pessoas esta noite que estão duvidando do chamado de Deus em suas vidas e estão relutando com Deus mas Deus está chamando a vida delas hoje eu ainda abro a oportunidade quem mais oferta a sua vida a obra missionária se você tem coragem de ofertar a sua vida a obra missionária jovem então vem à frente eu quero orar por você esta noite aqui estão estas pessoas eu vou orar pela vida delas e eu não sei o que Deus vai fazer na vida delas eu sei que Deus vai fazer não sei aonde Deus vai levá-las mas eu sei que Deus vai levar eu não sei quem Deus vai usar mas Deus vai usar e eu pergunto mais uma vez tem mais alguém esta noite que oferta a sua vida a obra missionária e diz Deus aqui está a minha vida eu oferto a minha vida a obra missionária leve-me aonde o Senhor quiser e faz da minha vida o que o Senhor quiser eu sempre faço esse desafio em trabalhos de missões sabe por quê? porque quando nós estamos pregando sobre missões e perguntamos quem quer fazer missões a igreja toda levanta a mão mas quando de fato perguntamos quem tem coragem de ofertar a sua vida é aí que de fato vemos aqueles que tem a chama no coração para fazer missões eu quero orar pela vida desses eu vou devolver o microfone ao pastor Gustavo e quero orar por tua vida também quantos querem orar por esses neste momento? estenda as tuas mãos para cá eu vou orar pela vida destes irmãos e vou orar por tua vida também crente e eu sei que o Espírito Santo de Deus vai incendiar a tua vida para missões e você vai fazer missões de uma maneira completamente diferente feche os teus olhos eterno e maravilhoso Deus Pai querido Senhor da glória Pai aqui está os teus filhos estes que estão aqui na frente dizendo Jesus eu oferto Deus a minha vida a obra missionária eu oferto a Deus a minha vida a obra missionária incendeia ao Deus o coração dos teus filhos incendeia o coração desta tua serva incendeia o coração deste teu servo Jesus para que ele compreenda ó Deus a necessidade de fazer missões que é urgente é hoje é agora não queremos apenas corações ó Deus cheios de emoções mas queremos coração ó Deus comprometidos com a tua causa comprometidos com a obra missionária comprometidos com o teu chamado comprometido com ganhar almas comprometido com o sacrifício comprometido ó Deus com o sofrimento da pregação do evangelho comprometidos ó Deus com a pregação da tua palavra comprometidos ó Deus com resgatar vidas que estão nas mãos de satanás comprometidos ó Deus com aqueles que estão em trevas comprometidos ó Deus com aqueles que estão sofrendo nas mãos do inimigo e que estão virem no seu coração não sejam de ganhar ganhar almas ganhar almas ganhar almas para o teu reino Jesus te louvamos e te agradecemos por tudo em nome de Jesus amém poder ficar de pé adorando o nome do Senhor Jesus e crendo que há um tempo de Deus para a vida de vocês quero encerrar a minha palavra poder sentar nesta noite passando o microfone ao pastor contando a você apenas algo que iremos fazer agora este final de ano este final de ano estaremos pela graça de Deus viajando a Venezuela para trabalhar entre povos indígenas na Venezuela pedimos as vossas orações para que Deus nos dê graça sabedoria e recurso financeiro para estarmos ali naquele país há duas viagens missionárias dois trabalhos missionários na Venezuela e também no final do ano para as tribos indígenas e povos ribeirinhos do Amazonas estamos aí pela graça de Deus trabalhando neste propósito mas contamos com as vossas orações para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas é um dos trabalhos mais difíceis de serem realizados é o trabalho ribeirinho a evangelização ribeirinho e um dos trabalhos evangelísticos e missionários mais difíceis hoje que a nossa igreja tem é o trabalho como oradores de rua eu tive o trabalho de missões como oradores de rua aqui na cidade de São Luís e foi uma das experiências mais extraordinárias que ele me deu junto com o pastor Neto onde nós trabalhamos ganhando usuários de drogas passamos dois anos trabalhando com usuários de drogas aqui na cidade e ganhamos uma congregação para Jesus eu me lembro que eu passando com o meu carro em frente ao banco do Brasil o Espírito Santo de Deus manda eu parar baixar o vidro e eu olhei as pessoas dormindo no chão e o Espírito Santo de Deus e me disse aqui está a tua igreja cuide deles e assim nós cuidamos e trabalhamos por muitos anos que Deus em Cristo nos abençoe guarde esta palavra no teu coração em nome de Jesus amém obrigado Obrigada.